Portanto, vamos aí começar a animação, temos aqui já um gráfico mais ou menos da divisão da nossa animação pelo mês de agosto, essencialmente pelo tempo que temos estipulado para isto, dividimos assim por semanas mais ou menos, por níveis de dificuldade também, a tal gestão de esforço que eu tinha falado, e temos aqui este calendário de referência pelo menos. O que eu decidi fazer foi deixar só esta parte de linha para esta fase, ou seja, até 10 de setembro fazer só linha, ainda é bastante trabalho como podem ver aqui, mas vamos semana a semana e vamos ver como é que as cenas vão correndo e vai-se fazendo bem se for semana a semana. 4 e 20 eu disse, vamos fazer 100 frames exatamente. Agora o que é que é importante neste plano? É importante que o cavalo esteja solta a corda primeiro, que é a parte que ele se vai hidratar ao lago. Vamos fazê-lo full body mesmo, deixa eu dar aqui o layout primeiro. Também um dos benefícios desta estética é não precisamos fazer o corpo todo exatamente certinho e fechar as linhas, não, vou deixar as linhas abertas, porque é a estética do plano, portanto não preciso de fazer tudo completamente. É preciso desse estilo tipo meio quadrado, obrigado. Já é para linhas mais retas, eu estou a tentar só utilizar linhas retas neste estilo. É para contrastar um bocadinho com o resto do filme, não que o resto do filme não seja assim mais quadrado, mas também o é. No fundo vai de encontro mais ao meu estilo próprio mesmo, tipo de animar e de ilustrar. Ok, eu acho que pode estar chegando no MC, exatamente. Não faz sentido armoschê-lo a fazer isso, que eu vou começar a deviver o que eu tinha. Cara, mas esta silhueta ainda não gosta desta silhueta do cavalo, tenho que me dar aqui as patas. Mas interessante, eu tenho esta silhueta. Acho que sim. O movimento basicamente é este, o layout é este, vamos só mudar algo. Mas o layout é este, não vamos fazer muito mais do que isto. Parece que realmente está muito curto, agora à medida que vamos limpando o desenho também é que vamos vendo mais os erros. Por isso é que é importante ir fazendo isso. São as redes rápidas, pode estar mais em blocking. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Pois é, temos agora. Agora, acho que estamos em kaníma. Vamos lá. Vamos lá mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Se eu puxar mais para trás e apesar aqui um bocado, vou aproveitar aqui o movimento da cabeça só. Vamos acabar este plano agora. Fazer só uma cena mais rough primeiro, até posso baixar a opacidade do cavalo. Só disse não falou trigo e tal. Essa proporção fica mais ou menos corrente, isso é importante. Dá-lhe ali um toque de, mesmo sendo um acessório, dá-lhe ali uma personalidade e chama mais a atenção para a corda também da partida. E é isso que eu queria. Eu tive quase 192, já. Fazer 192 aqui. Eu vou só aqui ao animativo outra vez para relembrar o que é que este plano era. Aqui o que é primeiro, uma dissipação, que é uma aproximação aqui. Isso é geralmente. Só não vou fazer aqui o outro. Então, eu vou fazer aqui. Fiz. 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 Mas eu queria que a mão por acaso fiesse até à câmara Ficava ainda melhor, essa diferença de escala exagerada ficava ainda melhor Precisamos da mão aqui Já temos aqui o layout feito, falta-nos fazer aqui algumas keys Mas em termos de layout, para mim está fechado, é basicamente isto Agora faltam-nos aqui umas keys, uns intermédios Que é para termos um movimento um bocadinho mais fluido E acertar os timings, claro E fazer o personagem nestes frames, aplicar o personagem aos frames Pronto, o objetivo é esse Vamos lá ver Deixa eu gostar de fazer aqui 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 Deixa eu gostar de fazer! Obrigado.